Fala povão, muito bem, vamos continuar aqui com nossa série de Traders of Mana, vamos ver se dá para a gente terminar essa série aqui antes de lançar o Visions of Mana, estou jogando OBS aqui no segundo monitor e agora voltei para o controle, bem, quem acompanha a comunidade do canal já sabia que eu tinha colocado mods para substituir a Angela pela bela dona na forma bestial dela? bestial não, a forma furry dela, né? E a Alice pela Zelda, essa Zelda pelo criador do mod, ela foi tirada do Hyrule Waters do Switch, mas eu vou falar uma pergunta, cara, se alguém já jogou esse Hyrule Waters, só me confirma uma coisa, a Zelda, a Zelda é desse tamanho no Hyrule Waters? Sério? Se ela for desse tamanho lá no Hyrule Waters, a Nanco, a Nanco Bandai, não foi a Nanco Bandai que fez o Hyrule Waters? Eu realmente não lembro agora, mas era uma leve exagerada, não estou reclamando, só que a Zelda não tem expressão facial, tá? Ela não abre a boca, acho que eu não sei nem se ela piscou o olho, agora a bela dona, pelo que eu vi, acho que vai ter o mínimo de movimentos, mas a Alice não Eita, os bichos já estão demorando tudo isso para morrer, cara? Ah, esse bichos já tem algum escudo, né? Sim Esses inimigos aqui já tem uma força um pouco maior Olha Ainda bem que só pega uma vez Esses bichos com escudo Não importa o seu level, cara, você vai ter que quebrar a guarda É claro que se seu level for muito alto Se o level estiver muito alto, um ataque carregado não só vai quebrar a guarda, como pode matar na hora Vamos passar por essa parte aqui do deserto e depois vamos passar pela parte do vulcão Ah, o bicho bateu na parede Beleza, não matou Não matou, mas pelo menos no especial teve o efeito de caportar o bicho Ah, os cactos aqui estão todos pegos, né? Muito bem É aqui que a gente pode atravessar? É Lança de prata Eu ainda estou... A minha garganta fica de boa quando eu estou parado, né? Sem falar nada Mas... Quando eu começo a falar, dá aquela sensaçãozinha de que eu vou tossir a qualquer momento Ah, essa lança é boa Muda a aparência da lança? É, muda, né? Esse negócio de mudar a aparência da arma é desde o Super Nerd Peraí Ah, esqueci que a Angela tinha dois slots a mais liberados por causa da classe 3 Boa sorte Então... Armadura mágica 2 30%? Tá, eu vou equipar isso aqui só para não dizer que eu deixei ela sem equipamento nenhum Um por... Um PM? Nossa Senhora Ah, cara, esses acessórios que tem quase todos os JRPGs E quando você está morrendo, você fica mais forte, cara Como eu odeio esses acessórios, cara Ah, aqui tem um que vai aumentar a força, né? Não, é só do golpe potente? Vontade de lutar Habilidade de melhorar, professor O dano dos golpes... Lá vem golpe potente de novo Orgulho de bestia Golpe potente de novo Tá Já é alguma coisa Acho engraçado que aqui do lado de fora você vê que tem umas camadas de areia É como se a areia estivesse batendo num degrau Ó Mas não tem degrau nenhum É... É só um pedaço de cenário para te enganar, tá tudo bem Opa Ela tá com especial cheio, não? Se a gente quiser ver as garotas em ação, a gente tem que jogar com elas, né? Ainda bem que o último golpe dela Ela vai pra cima do adversário Não tem nada aqui Ah, tá Eu realmente não me lembrava Deixa eu confirmar uma coisa aqui Ah, tá De vez em quando ela fica com a boca aberta e não fecha, cara É muito estranho Mas esse é o comportamento programado da personagem, né? Ah... Vai ter alguma cutscene aqui? Vai, né? Quando a gente for fazer a batalha de chefe vai ter É que nós vamos ter que voltar, mas com cuidado Pra pegar uns baús que estão lá na parte inicial Opa, aqui é pra descer Se tivesse algum tipo de animaçãozinha Tipo o personagem cair e descer deitado pela areia ali Mas não tem animação nenhuma E o pior é que ficou legal a Zelda de lança, né? Combinou A gente tá com perda de HP? Pior que tão Dá pra fazer o especial de level 2 dela Que estranho A Angela tava errando as magias dela Soltou um monte de magias e os inimigos não morriam Ah, nós estamos com lotação máxima de caramelos Pera aí Não! Agora eu fui perceber que eu escolhi a opção de jogar fora o item que eu achei Acabamos ficando com prejuízo Duzentos ouros Por um segundo eu achei que não ia sair nada do vaso Caramba Esses inimigos aqui não valem a pena Quando a gente encontrar um grupo mais forte Eu solto o especial de nível 3 da Angela Ah, eu já ia perguntar Cadê a passagem que tinha por aqui Era só olhar o minimapa lá que tava respondido, né? Esse lugarzinho aqui é Te leva pra entrada Do esconderijo dos ninjas Onde começa a aventura do Falco, né? Só que quando você chega lá numa jogada normal com outros personagens Você Fica se perguntando O que é aquela porta no meio do deserto? Nossa! Como eu falei antes, né? Quebrou a guarda, o bicho morre no primeiro golfe Ah, tem isso aí Recuperação de magia, bom Não dá pra subir aqui, né? Até tem altura, mas não dá Talvez se a gente fizer certos movimentos perto dessa parede A gente pelo menos conseguisse olhar atrás, né? Será que tem alguma empresa que colocou mais de uma camada de textura atrás de uma parede? Pra se você conseguir girar a câmera Você acabaria vendo mais textura de pedra e não saberia o que tem atrás Muito bem Você vê que essa cidade que tá aqui na frente Essa cidade aqui é mais pra... Pra você pegar itens, né? Você nem precisa ir nela A gente pegaria cactos aqui Vamos ver se tem algum acessório que vale a pena Essa cidade era assim? Toda laranja? Não lembro, hein? Ué? Ela era desse jeito? Foi por causa do horário Caramba, velho Nossa, eu não lembro dessa cidade ser assim O jogo não tá com nenhum bug Que esquisito Que esquisito Será que é por causa da história do Falco que tem essa diferença? Ah O modelo da Angela carregado pra cidades vai ser o modelo da classe normal A classe que ela tá Lembrando que os mods só funcionam Os mods só funcionam quando... Na classe 1, tá? Esse é um dos segredinhos dos mods O mod é feito pra funcionar só na classe 1 do personagem Por quê? Porque quando você evolui a classe Você pode manter a aparência E você vai querer ver o mod funcionar desde o começo, né? Então pra que fazer o mod que só vai funcionar na classe 3? Seria um erro mesmo Foi aqui que eu entrei naquela hora? Não Eita, não lembro disso aqui, não Um porão? É um porão Trampa? Esse cenário que tá no quadro aí é o cenário que a gente pode ir Só que tá visto de cima, né? Olha Ah, lembram dessa caverna aqui com a luz entrando pelo buraco do teto? Eu lembro É naquele cenário que a gente encontra os sonics Só que aqueles sonics não são o raio azul É... O cacto estaria atrás daquela pedra ali, ó Eu tô intrigado com essa cor do cenário, cara O cenário não sofre essa alteração no... No... Quando você joga com outros personagens Pelo menos eu não me lembro Ou a gente chegou à noite aqui da última vez É... Só tem um cacto aqui E como eu falei, olha lá Ele tá atrás da pedra certinho Eu esqueci de olhar o mapa, mas eu acertei o lugar Tem um vendedor faltando Peraí, ela já tá usando? Tá marcando aqui que eu já tenho um item Ah, então eu não vou comprar Depois eu tenho que ir lá equipar Chiara de Jade Opa, cuidado que às vezes tem dois itens pra cada personagem Legal que tá a foto da Zelda certinho, né A foto da Angela não foi substituída aqui na... Aqui dentro da cidade Mas fora da cidade tá substituído direitinho Sim, vai aumentar um pouquinho mais os status Tem uns acessórios que ela só pode usar Acho que quando tá na classe 4, né Olha, rapaz Esse jogo trabalha com números menores Então quando aumenta 4 ou 5 pontos De status já é bastante pra esse jogo aqui São aqueles acessórios que aumentam Entre 15 e 30 pontos de status São monstros de equipamento Legal que a foto da Liz foi substituída Em todas as situações, né A da Angela eu acho que só substituí durante o gameplay Ou não, deixa eu ver Ah não, a foto da Angela não foi trocada Aqui tem os mods que trocam até a foto do personagem ali embaixo Nossa, o céu aqui quase não tem nuvens, cara Só tem... É isso, né Fed eu acho mais alguém e não vai dar tempo de eu chegar com esse ataque aí nunca vai dar um xp bom isso aqui 6.000 eu acho que eu fiquei mais impressionado por ter conseguido subir ali eu achei que não dava por que o bicho começou a a brilhar desse jeito é um daqueles inimigos que evolui de vez em quando deve ser o jogo achando que eu vou morrer de novo é meio difícil morrer no new game plus esse jogo só um pouquinho difícil morrer no new game plus esse jogo e no futuro nós faremos um novo gameplay dessa série só jogando com as garotas e trocando de mod a cada vídeo não tem tanto mod assim tá pessoal e tem o a sério sério que o bicho se posicionou onde não dá para ir lá atacar ele tem os mod que colocam a a charlotte com o corpo de uma mulher adulta mas é engraçado porque eu sou para manter ou a hitbox dela correta o corpo adulto fica com os joelhos enterrados no chão ou essa ou seja é como se fosse uma mulher correndo de joelhos o tempo todo então mas talvez eu não vou obviamente vocês não vão ver esses moldes agora porque a gente nem tá com a charlotte no grupo né e esse mod da zelda pessoal ele não só troca aparência da lis mas ele também troca aparência dos inimigos normais para virar em bocoblins cogumelos para ficar mais parecido com o mario ainda não é e é e é e beleza então quer dizer que quando eu pego um carro um item no chão e tá que já tá cheio a lista eu perco o item ele jogado fora caramba vamos recuperar toda a vida porque vai ter uma batalha de chefe agora eu vou beber uma água e é e a paz precisaria precisaria diminuir muito a força para chamar isso aí vocês acabaram de ver de tapa praticamente para uma voadora com três barras estourada Lá vêm vocês de novo. Deixa eu ver aí, vai ter aqueles vasos azuis de encher especial, né? Vamos, Ben! Ah é, eles fazem uma fusão. Ainda bem que quando você pega um desses aqui vai para todo mundo. Ainda bem que quando você pega um dos aqui vai para todo mundo, né? Ainda bem que quando você pega um dos aqui vai para todo mundo, né? Olha, parece até que nem sentiu. Ah, se a gente não derrotar os dois rápido o cara volta, né? Beleza. Nossa, voou mais de uma pessoa ali depois do especial, mas beleza. A Angela de boca aberta certinho ali. Ainda bem que tem expressão facial, né? É, esses dois ninjas eram companheiros dele, né? E por causa da bela dona. Ou no Japão o nome dela é Isabela. Tanto que os mods para jogar com ela, todos tem esse nome japonês. Muito bem, vamos direto para a próxima etapa porque lá já vai ser desbloqueado também o cristal que a gente pode pular de classe. Não sei se vai dar, é, não dá para pular de classe agora. Eu não tenho os itens. Esse é um dos melhores pontos de fast travel do jogo porque você já desce e tem quatro vasos que enchem cristais de especial. Muito bem. Aqui está a passagem para você ir para a área secundária, mas ainda não pode. Vocês são fortes? Não? Que pena. Nossa! Quebrou o escudo do bicho e já deixou ele à beira da morte, cara. Na verdade esse cenário aqui é bem menor do que o lá de fora, né? Aqui é como se fosse uma dungeon só para finalizar mesmo. Ah, essa etapa do jogo. Tem ninjas como inimigos normais, eu que nem lembrava, né? Nossa, eu já ia falar, caramba, deu 1083 de XP. Rapaz, foi uma luta contra três inimigos que tem escudo. Eles estão querendo nossa caveira mesmo. Mais um chocolate. Cara, vocês perceberam que na hora que ela deu o primeiro golpe o bicho quicou? Parece até que foi o movimento dela que fez isso, mas não foi, foi o movimento dele mesmo. Tentando preparar um ataque. Ah, aqui vai ser fogo lateral. Perdeu vida? Perdeu, mas perdeu pouco. Superbado. Hora? Essa é a mesma jarada, né? Não tem que ficar derrotando todo mundo para vocês. Quem é o protagonista do gameplay aqui? É a Ângela, a gente sabe disso Mas no papel Isso, muito bem Faz o ataque carregado pro lado errado Puxa, não, só é ali Eu corri até encostar na parede Só pra ter certeza Que nenhum deles iria ficar Tomando dano de graça Mas agora não tem jeito Essa luta aqui vai valer a pena Sério? Seis cento de XP Esse seria um bom momento pra vir o cacto Subida ali é a continuação? Muito bem Eu me lembro bem quando a gente cai na lava A gente fica até com a visão do jogo prejudicada Hum, a estátua de save aqui é uma estátua normal Já tem algum item que volta à vida de todo mundo? Não, né? Não tem problema Pelo menos tem um item aqui que volta Nós não vamos enfrentar o demônio do fogo agora Nem lembro se tem chefe aqui Eu acho que não O demônio do fogo é um dos bichos com o level mais alto Eu tive problemas pra vencer ele no gameplay da Charlotte Mas o jeito que eu tô aqui agora Não vou ter problema não Eu seguro o especial da Angela E na hora que o bicho fizer aquele movimento especial dele Pra apelar no final A gente destrói as estátuas em segundos Dá pra gente jogar com esse gato roxo aí Num dos mods Mas eu não lembro Eu não lembro se ele substitui o palco ou outro personagem Hum, temos mais caminho à frente aí É... Vai ter uma estátua dourada? Ah, é a pedra, né? Nem lembro o que acontece nessa primeira vez que a gente passa por aqui, cara E aí Ahahah Eu sei que olha Eu vi extraem, né? Eu vim Quando eu vou fazer acha do bicho de manaston Eu deixo a luta do bicho Deve ser um bicho Mas eu não tenho medo Eu não acho que coisa Eu não tenho um bicho Eu não tenho cuidado Mas eu sou a mulher Eu sou uma mulher Muito bem A deusa mana no lugar da fada Se eu não estiver enganado, tem como você colocar O modelo da deusa mana no lugar de alguma personagem Provavelmente a Liz, se eu não estiver enganado Agora eu vi um que, cara Eu acho que eu tenho ele salvo já Que é você colocar o modelo da fada no lugar da Charlotte Só que vocês sabem que a Charlotte não está em posições normais Quando ela está andando, né? Você já deve ter percebido que a Charlotte não fica em posições comuns Então ver a fada toda torta Fica muito engraçado E meio bizarro até Beleza, liberamos do cristal Que vai permitir Evoluir classe Mas dificilmente eu vou voltar aqui Para evoluir classe, né? Vamos ver Quando o pagamento do YouTube chegar na minha conta Eu já vou comprar o O Visos of Mana E com sorte E com sorte Eu já Compro a placa de captura 4K da Avermídia Para já ir pagando ela devagar no tempo E assim Eu vou ficar zerado todos os meses Até eu terminar de pagar A placa de vídeo E aí quando eu terminar de pagar A placa de vídeo eu vou terminar de pagar em agosto E aí rapidinho eu mato a dívida da placa de captura E já vou estar livre de novo Vamos ver, né, cara? Até o final do ano já vai ter terminado Eu acho que eu não peguei nenhum item que sirva Ela não vai deixar A Ângela eu sei que não dá A Ângela agora é só na classe 4 Ah, permitiu? Ah, permitiu Que bom, que bom Eu já tinha o item para ela Lanceira Celeste Tá E Vanades Ah, tá Uma é invocadora E a outra é só uma guerreira, né? Realmente não sei aqui qual escolher Eu prefiro a guerreira mesmo Nunca Nunca fui muito Gostar muito de invocação nesse jogo Não tô lembrando da gente já ter jogado com essa classe O que importa é que a gente mal vai ver ela vestida assim, né? É não O mod já entrou Ah, então Acabou por aqui, né? O jogo nem oferece a chance da gente sair daqui de maneira normal Tá bom Eu imagino essa corda enrolando nos três personagens Girando e arremessando eles para fora da dungeon Então é claro que precisaria ser um ser invisível manipulando a corda, né? Dá para usar a corda mágica aqui Do lado de fora Para voltar lá para a entrada da cidade? Acho que não, né? Ih, vamos ter que voltar a pé Ah, não Eu sei que eu fiquei sem fazer alguma coisa lá atrás Ainda bem que sempre tem aqueles pequenos atalhos para voltar mais rápido, né? Tá legal Os bichos renderizam quando Caramba, eu tive que ficar pulando no ar para manter a recuperação A recuperação não A encher na barra de fuga Eu não sei se pegar aquele caminho lateral cortaria algum caminho Deveria cortar o mínimo, né? A gente desceria por ali, né? Muito bem 250 de HP? Era isso tudo aí mesmo? Deixa eu ver uma coisa aqui Ai cara, eu vou cair Eu já ia pausar, mas se eu pausasse eu não ia cair, né? Level 50, level 50, né? Só que eu tenho que achar o item Para a classe 3 do Falcon Opa, padrão agora da classe Primeira roupa e a segunda Demora até um pouco para carregar a textura Rapaz Vocês se basearam numa paniquete para fazer essa Zelda? Não estou reclamando, só perguntando A música não para de tocar Não importa onde você está, né? Eu não sei onde que a Liz fica nesse lugar Mas vamos ver se a Angela está com a aparência alterada Não? Não Dentro da cidade os personagens ficam com sua classe padrão E nessa brincadeira todo mundo terminou com Quase com a barra de especial cheia Ah, agora dá para a gente ver o especial de nível 3 da Liz, né? O especial de nível 3 dela, se eu não estiver enganado É o que ela pula e cai com a lança no meio da terra E é diária Deixa eu ver É lá em cima, né? Ah, não Ué Ah, tá A passagem era lá em cima Ah, minto, minto, minto A gente já tinha ido na parte de cima primeiro Então agora nós temos que voltar aqui para a parte do meio Temos que ir por fora Ah, eu tentei pausar aqui, mas o jogo não deixa O máximo que o jogo deixa é você olhar o mapa Que cidade é essa aqui? E por que que tem uma bandeira? Cendeiro ao céu? Ah, tá o nome desse lugar aí É a subida para o céu Tá bom Ah, o castelo do Drácula Acho que dessa vez a gente vai, hein? Ah, tá, é por aqui Ah, tá, é por aqui Vamos ver aqui se os cactos estão pegos Tudo pego? Só tem um Tá bom Ah, a animação das personagens de para Beleza Você vê que a falta de expressão facial da Zelda não incomoda, né, cara? E tem gente que reclamou da expressão facial do Xenoblade X Ah, bom Tô jogando um jogo aqui que nem tem Opa Pra cá Sim Ih, agora eu acho que a gente tá indo lá pra Pra floresta lá da história do Kevin, né? Sim É sempre a noite aqui Vamos passar pela cidade e depois A florestazinha e o templo dos lobos Vai ser o próximo vídeo Ah, eu já ia falar Cadê o... Deixa eu olhar os cactos aqui, mas Começou o cutscene A aldeia é eclipsada É sempre a noite aqui Ou melhor, é sempre a eclipse, né? E como já tem umas árvores enormes cobrindo a cidade Então, tecnicamente, é noite mesmo, né? Devo admitir que... Devo admitir que é um dos melhores cenários do jogo Se vocês olharem bem As árvores desse jogo são feitas com sprites cruzados, né? Porque os caras colocaram muitos sprites cruzados E o próximo jogo que eles vão lançar O Visions of Mana Parece que eles... Eles dispensaram o uso desse tipo de cenário Eles colocaram cenários mais bem feitinhos Opa, aqui não é loja? Imagina, eu tô interessado em visitar as lojas aqui, peraí Tem um baú atrás daquela casa Duas sementes de objeto dourado Ah, as sementes douradas servem pra gente Pegar os possíveis itens de classe do falco, né? Eita! Os vasos não fizeram barulho de quebrar Deixa eu ver, aqui são lojas Loja de armas e armaduras E aqui loja de itens E o hotel ali pra finalizar Na loja de itens normal Eu já devia saber quando olhei no mapa, né? Mas ainda assim eu entro na esperança de ter alguma coisa nova Tem um mod que substitui Todos os NPCs pela Liz Seria engraçado entrar na cidade e ver um monte de Liz Principalmente ver a Liz dançando Atrás do balcão É um pouco superior ao anterior Tá, a quantidade de dinheiro tá tranquila, né? Eles têm... Eles têm os acessórios que nós compramos na outra cidade Mas eles têm uma versão melhor Se você tiver uma grana a mais Eu já tive que... Primeira vez que eu joguei eu tive que entrar na floresta e formar dinheiro Pra comprar tudo dessas lojas aqui É o mesmo tipo de acessório? É, né? Só que um é melhor Nossa, esse aqui vai aumentar 12 pontos, cara? De magia? Aquele ícone ali é de magia, né? É o ícone do... Do... Da arma dela No caso... No caso, um ícone é de ataque E o outro ícone seria de técnica, né? Depois eu tenho que sair vendendo os itens que eu tenho sobrando Tomar cuidado pra eu não vender os meus itens de... Meus itens de classe 4 Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui Vou usar minhas sementes douradas pra aumentar a chance O que é isso aqui? O que é semente irizada? Não lembro dessa semente Não lembro Não sei nem o que significa isso Deixa eu ver Não adiantou Semente prateada Vai ser muita sorte Uma semente prateada Largar um item de classe Hum... Vara dragão Machado Ah, o item que aumenta XP Deixa eu ver Deixa eu ver Quer dizer Foi no lugar errado Oh, achei que... Achei que tava em cima Cadê a varinha Draco? Sério? Então nós acabamos de ter uma jogada de sorte extrema aqui no final do vídeo 78 pontos a mais de magia e 43 a mais de ataque físico Cadê os itens de classe 4? Eles ainda são melhores? Não Eu tô com uma arma melhor do que os itens de classe 4 É sério, jogo? Você me deu Você me deu um item overpower aqui? Tá bom O que mais que eu peguei ali? Nenhum item de trocar classe, né? Cadê? Isso aqui é pra Liz Charlotte Kevin Angela Nada pro Falco Treinamento Tem alguma coisa que a gente possa fortalecer aqui? Tá, pra ele ainda tem Pra ela Ai, caramba Então nós temos que fortalecê-la também Como a lista dela é muito grande É melhor você só... Olha lá ela com a boca aberta que eu falei Que estranho, cara É porque É porque a Angela Quando ela tá no menu Ela fica Ela fica com um sorrisinho o tempo todo Não tem? E aí no modelo do No modelo da Dessa personagem Da Da Bela dona Fica É simplesmente a reação É ficar com a boca aberta Deixa eu salvar logo Antes que Acontece algum acidente, né? Opa, pera aí Não, não, não Cometi um erro aqui Dois erros Eu mandei sair Vamos dormir Volta toda a vida Cara, ó a Zelda dormindo com os olhos abertos Sem expressão facial Meio assustador Mas tudo bem 38 e 7 Tá aqui Vamos salvar aqui 38 e 51 Muito bem A Zelda dormindo de olho aberto Rapaz Ah, pois Muito bem E aqui é a melhor maneira de finalizar Já que a personagem faz parte do cenário Então fica mais fácil de colocar lá na frente da tela Então é isso aí, povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueça de passar na minha fanpage Desenhos do Catinho Link que tá aí na descrição E curta os cards com outros gameplays do canal Que já estão aí na tela Valeu, povão Fui Tchau Tchau